Olha lá, não é? Cinco! Nossa, parece mesmo! Meu Deus do céu! Cadê o peladinho? Olha lá! Olha lá, não é? Pera, pera, eu perdi! Não! Pegou? Não, não! Peguei, peguei, peguei! Isso! Aí você mete o fio! E parece... Acabou! É um descovoador mesmo, gente, pelo amor de Deus! É um descovoador mesmo, gente, pelo amor de Deus! É um descovoador! 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 Cadê o danado? Perdi! Cadê? Ele sumiu! Achei! 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 Perdi! Eu não aguento! Ah, tá muito longe! Pera aí! Não, 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 não! Não, 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 não! Você pode filmar aí! É um descovoador! É um descovoador! É um descovoador mesmo! Deixa eu filmar! Ih, olha! Ele tá filmando! Puta que pariu! É o que? Um descovoador! Ai, cascana! Achei! 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 É por aqui, ó!